E em Durban, as negociações já estão em andamento. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que integram os BRICS, querem criar um fundo para financiar obras de infraestrutura e manter o desenvolvimento dos países. A cidade de Durban, localizada na costa do Oceano Índico, e que em 2010 sediou no estádio Moses Gabida, sete jogos da Copa do Mundo, nesta semana volta a ser foco das atenções mundiais, com a quinta cúpula do BRICS. O evento será realizado até esta quarta-feira. No local, cerca de 3 mil policiais fazem a segurança do público. No encontro de dois dias, o grupo vai discutir formas de enfrentar a crise econômica mundial e ainda continuar crescendo em 2013. De acordo com o Itamaraty, a quinta cúpula do BRICS pode marcar o lançamento da negociação para criar um banco de fomento para investir em infraestrutura e desenvolvimento sustentável. Nós chegamos à conclusão que é necessário termos um banco de desenvolvimento dos BRICS, embora já haja outras estruturas de financiamento, já existem alguns outros bancos multilaterais, mas que não dão conta das necessidades que temos pela frente. Nesta terça-feira, como parte das ações da quinta cúpula, os bancos centrais do Brasil e da China assinaram um acordo bilateral de troca cambial em moedas nacionais. Será um grande avanço na área financeira que vai aproximar mais os nossos países dentro de uma pauta de uma atuação econômica recíproca mais ampla. As economias emergentes do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul são as principais responsáveis por puxar o crescimento global. Ainda assim, a avaliação aqui em Durban é de que é preciso superar desafios. Aqui nós temos três desafios muito grandes colocados. Primeiro, consolidar as relações comerciais entre os nossos países. Segundo, ajudar o continente africano. Essa é a parte da pauta importante desse encontro. Para isso, vamos discutir, inclusive, a criação do Banco de Desenvolvimento dos BRICS. E terceiro, aí sim, investir mais mutuamente. Nós temos aí uma fronteira muito grande de investimento entre os países que não está sendo explorada. No caso do Brasil, isso é importante. Nós estamos com vários pacotes de infraestrutura colocados, ferrovias, portos, aeroportos. Eu acho que é uma oportunidade também de captar investimentos para o Brasil vindos dos parceiros do BRICS.